Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrai gente e vem muita gente. Lembre sempre do meu recado, eu não vou cansar de dar esse recado. Faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha. Eu sei onde eu quero chegar e você tem que saber onde você quer chegar também. E o seguinte, faça sempre o bem, porque o bem volta pra você também. Ok? Neste vídeo de hoje, vou fazer um vídeo de comprinhas. É, olha as comprinhas que eu fiz, cabe tudo nessa sacola aqui. Fica tudo nessa sacola e mais dois produtos aqui, ó. Esse e esse. Vou mostrar com calma, vou mostrar primeiro esses dois grandão. Ó, eu comprei na perfumaria esse creme de hidratação, óleo de argã, escala. Eu vou fazer resenha dele, quando eu estiver usando ele, com certeza. Comprei, óleo de argã, escala. E o preço dele, foi sete reais. Esse creme, foi sete reais. E esse aqui, o origem, que eu usei o outro. Aí eu comprei esse, origem da Nazca. E o preço dele, foi seis e vinte. O valor dele, seis e vinte. Comprei na mesma perfumaria. Vou fazer resenha também. Como eu fiz a resenha do outro creme, vou fazer desse também. Podem me aguardar. Com certeza. Agora vamos nos miúdos. O que eu comprei. Comprei. Esse... É... Demaquilante, lenço demaquilante da Neutrodina. Não. Da Philclen, ó. Aqui, ó. Clean. Philclen. Não é da Neutrodina. Comprei pra experimentar. Comprei uma latinha de lenço demaquilante da Rica. Que é igual a esse aqui. Já tá acabando. Aí eu comprei outro. O lenço, a latinha foi seis e cinquenta. Esse aqui foi mais caro. Foi... Oito e noventa. O lenço. E a latinha de lenço foi seis e cinquenta. Comprei... Essa... Matra da Luizance incolou. Que é pra pentear a sobrancelha. Porque eu... A minha que eu tinha, acabou. Tá acabando. E eu gostei muito. Porque deixa a sobrancelha no lugar. Ai, me desculpa. Porque vocês tão vendo o ventilador ali. Porque tá um calor. Tá quente aqui em São Paulo. Na minha cidade. Deu uma chuvisca. Deu uma garoinha de quatro horas da tarde. Só refrescou. Só cinco minutos. Porque o calor... Tem que tá com o ventilador ligado. É o jeito, tá? Então, ó. Comprei a máscara transparente. Olha o preço dela. Seis e noventa e nove. Seis e noventa e nove. Da Luizance. Comprei essa máscara aqui de... Volume da Ruby Rose. Max Volume. Express. Da Ruby Rose. Olha o valor dela. Nove e noventa e nove. Comprei na perfumaria. Comprei esse blush da Luizance. Isso aqui foi quatro reais. Esse blush da Luizance. Comprei esse blush também. Da Luizance. Olha que lindo. Foi sete reais. Ó. Sete reais. Não sei se dá pra ver o preço. Mas eu vou colocar as fotos deles. Com o preço. Lá no blog. Porque eu já tirei a foto. Só vou... Postar no blog. Comprei esse... Quateto de sombra da Max Love. Que é pra sobrancelha. Ele imita o da... Dailos. Ó. Tem as mesmas cores da Dailos. Tem a pastinha. Como um iluminador. Tem essa sombrinha clarinha. Tem esse marrom. E tem esse marrom escuro. Então é imitando... O... O da Dailos. É da Max Love. Não. É. Pirateixa não. Essa daqui é original da Max Love. Ok? Comprei um pincel Kabuki. Da Macrylan. G115. Topo reto. Ó o preço dele. R$15,99. Deixa eu tirar ele aqui. Pra mostrar pra vocês. Que esse pincel aqui eu tava faltando. Ó. Topo reto. Bastante cedo. E ele é bem... Ó. Firme. E as cedas são macias. Então. Foi R$15,99. R$16,00, né? Porque um centavo. Ninguém tá. Comprei... Esse pó aqui. Da... Ives Beauty. É. Beauty. Número 3. Ó. Número 3. E ele custou R$2,99. Deixa eu colocar o preço. R$2,99. Aí aqui. Ó. R$2,99. Não sei se vocês dão pra ver. Comprei... Essa máscara da Avon. Sempre comprou ela. Sempre comprou ela. Que eu gosto muito dela. Tá na promoção. Quando comprasse... Um produto. A máscara eu ganhava o delineador. Pelo preço menor. Que ela sozinha custava R$16,00. E o delineador saiu por R$7,00. Então... Comprei... Por R$16,00 e por R$7,00. Foi a promoção da Avon. Da Color Trend. Trendy Color. Comprei... Uma sombra... Da Fenza. Esse... Ele é um bronze... É um bronze. Ó. Um bronze bem... Literinado. Tem bastante brilho. Ok? Aí. E ó o preço dela. Foi R$2,00. Foi uma promoção que eu peguei. Numa lojinha. Foi em... Várias perfumarias. Na Avon. Quando eu comprei essa promoção. Eu comprei esse... Sabonete líquido. De limpeza. Para pele mista. Oleosa. Que é a minha. Que a minha pele é mista. Oleosa. Que a oleosidade fica só aqui. Esse aqui da... Solucion. Da linha Solucion. Esse sabonete aqui de limpeza. Eu comprei por... R$10,00. Estava na promoção. Na revista. Quando ela saiu. Eu... Epa! É comigo. Vou comprar. Comprei esses dois shampoos. Dois em um. Advance Technique. Linha da Avon. Advance Technique. Da Avon. Vou experimentar. Diz que é anti-castro. Vamos ver, né? Porque de vez em quando... Aparece... Umas caspinhas... No meu cabelo. Não sei porquê. Mas aparece. Aí depois some de novo. Aí eu comprei para experimentar. Da linha Advance Technique. É dois em um. É shampoo e condicionador. Num só produto. Só que eu uso o creme da origem. Como condicionador. Então não tem problema de usar junto com ele. Então eu comprei dois. E meu irmão usa junto comigo também. É meu e dele. É quando eu compro. É eu e ele que usa. Comprei bases para unha. Esse aqui vocês já estão... Vendo eu usar ela. Da Big. É... Vitalizante. Comprei esse aqui da Dot. Base seda. Olha o valor. O da... Big foi R$2,89. Ó. R$2,89. O da Dot foi R$2,60. E a Lorena. O esmalte. A linha de esmalte que eu gosto de usar. Uma marca que eu gosto de usar. Essa Lorena. Ela mudou. O frasco dela. Ó que lindo. Tá igual o esmalte. Aí eu comprei essa base aqui. Base sutil. Cálcio. É... Cuidados com a unha. De cálcio. A base de cálcio. Ela é seda. E a base de cálcio. E ela me custou R$3,90. E eu comprei também um Colt. É um Colt. Pra dar brilho ao uso do esmalte. Foi R$2,30. Da... Lacor. Nunca tinha visto essa marca. Da Lacor. Aí eu comprei esse. De brilho. Pra dar brilho no esmalte. Um cótico. Né? Pra dar brilho. Terminou a minha escomprinha. Né? Comprei pouca coisa. É que nem eu falo. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu só compro o que eu preciso. O que eu vou usar. O que eu tenho certeza que eu tenho condição de comprar. Não vou estar jogando dinheiro fora. Não vou comprar nada pra agradar ninguém. Eu só quero agradar a mim. Eu só posso agradar a mim. Porque eu que tenho que me amar. Os outros me amam se quiser. Não é? Não é isso aí? Tô perguntando a vocês. Porque se você não se amar primeiro. Quem é que vai te amar? Porque os outros amam você se quiser. Porque se as outras pessoas não quiser. Não lhe ama não. E ninguém é obrigado. Né? Na verdade? Então você tem que se agradar primeiro. É o que eu faço. Eu sempre falo pra os meus familiares. Às vezes o pessoal fala. Mas você é muito chato. Eu digo. Eu sei que eu sou chato. Porque eu nunca vou atrás de ser ninguém. Me indicando carinho ou outra coisa. Porque eu sei o meu lugar. Eu sei onde eu me encontro. E isso é em tudo que eu faço. Nas minhas compras. Em tudo que eu tenho. Porque a gente deve se amar primeiro. Então eu não vou. Não adianta eu falar assim. Qualquer outra pessoa falar assim. Tal produto é bom. É barato. É isso. É aquilo. Que eu não vou correr atrás de comprar. Eu tiro pelo lançamento dos esmaltes da Vult. Que teve. Nossa. Teve uma corrida. Pra comprar aqueles esmaltes. Pergunta a mim se eu já comprei. Não. Porque eu não tenho dinheiro. Pra dar. Sete reais. Oito reais. Em um esmalte. Não. Eu uso o que eu tenho. E o que eu posso. Porque se eu não posso. Eu não vou. Agradar ninguém. E não vou procurar. Agradar os outros. Sem agradar a mim primeiro. Ok. Então. Eu vejo. Eu admiro. É. Eu admiro. E agradeço. E digo. Que Deus abençoe. Que eles podem comprar. E eles vão comprar. E eles podem aproveitar. E eu aproveito do meu modo. Do meu jeito. Por isso que eu digo. E penso muito bem. E quero que vocês também pensem nisso. Que vocês nunca vão querer agradar a outras pessoas. Sem agradar a você primeiro. Agrade a você primeiro. Depois. Você agrada os outros. Ok. Siga esse meu conselho. Que você vai ser muito mais feliz. Tá. Então. Essa foi a minha escomprinha. Espero que vocês gostem. Dê o seu joinha. Me. Me ajude a crescer. Se inscreva no meu canal. Muitos produtos aqui. Eu vou fazer resenha deles. Sim. Eu vou escrever a minha opinião no blog. Vou fazer vídeo. Falando o que eu achei deles. Todos os produtos que eu comprei. Eu vou usar. Com certeza. Até terminar. Todos os produtos. Eu só compro outro. Quando eu termino esses aqui. Por isso que vai demorar. Eu comprar novamente. Se eu mostrar outro vídeo de comprinhas. Vai ser outros produtos que eu comprei. Que eu vou usar. E vou fazer resenha para vocês. Ok. Então aqui me despeço. Com um beijo. Um abraço. E até outro dia. E obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no meu canal. Tá? Me ajuda a crescer. Eu preciso da tua ajuda. Beijos.